Mais um caso de desaparecimento. O comerciante Ivan Caires está desaparecido desde amanhã da última terça-feira, aqui em Rio Claro. Conhecido hamburgueiro do bairro do Cervezão, na região norte, aqui em Rio Claro. Ivan foi visto pela última vez na estrada que liga Rio Claro a Araras, a SP-191 Rodovia, Wilson Finardi. Segundo informações da família, ele estava usando uma calça jeans e camiseta listrada colorida. Quem tiver informação pode entrar em contato através dos telefones. O celular 997147207. 997147207. 992939797. 992939797. E estamos aguardando aí mais informações. Pode ter alguma novidade agora na parte da manhã que não seja do nosso conhecimento. Às vezes surge uma novidade de última hora. Mas está aí a informação de mais um desaparecimento aqui em Rio Claro. Ontem eu relatava também um outro desaparecimento de uma mulher de 59 anos de idade, a dona Rubenice Dantas de Freitas. Mas segundo a informação ontem, de manhã, final da manhã, da família dela, ela já foi localizada, já retornou para a residência da família. E agora as informações da Guarda Civil Municipal, que tem o destacamento aqui ao lado da primeira CIA, da primeira companhia da Polícia Militar, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade. Vitória 486 da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento ali próximo do aterro sanitário de Rio Claro. E acabou localizando um veículo, uma caminhonete saveiro de cor branca. Este veículo foi produto de porto aqui em Rio Claro e foi recuperado pela GCM, a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal também atendeu uma ocorrência com a viatura 487 na Rua 14. No final ali, estava a 14, já na entrada, no bairro do Jardim Santa Maria, vizinho do bairro do Boa Vista, mais conhecido como nosso teto. Foi ontem, a partir da manhã, na quarta-feira, e a Guarda Civil Municipal localizou um veículo Gol Prata, placas de Rio Claro, veículo produto de roubo. No último dia 6 de fevereiro, aqui em Rio Claro, o veículo estava em estado de abandono e foi encontrado semidepenado, sem rodas e também sem os bancos. Segundo a informação da Guarda Civil Municipal, a vítima foi localizada e relatou que dois indivíduos, um deles com uma arma de fogo, estavam com uma motocicleta, renderam a vítima aqui em Rio Claro e praticaram um roubo. Um deles acabou fugindo com o carro que foi localizado. Tráfico de retorpecente, só que essa ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal e esse fato aconteceu aqui próximo da parte sul, no bairro do São Benedito. A Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento, quando avançou dois indivíduos e atitudes suspeitas. Um deles estava de bicicleta e a guarda estava com a equipe Canil, que prestou apoio nessa ocorrência, e esse suspeito que estava com a bicicleta, ele tentou fugir do acompanhamento da Guarda Civil Municipal, quando na rua 16, com as avenidas 17 e 19, aqui na região do bairro, no estádio, o rapaz que estava com a bicicleta, ele tentou fuga e acabou se chocando contra um portão de uma residência. Ele tentou pular uma janela ali no local e teve um corte na perna. Ele acabou sendo detido, é o DMB, 32 anos de idade, e com ele, os guardas civis municipais apreenderam 15 microtúbulos de cocaína. A ocorrência apresentada aqui no plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui na rua 12, com as minhas saudades. A equipe da ROCAMP, que é a ronda ostensiva com acompanhamento com motocicleta da Polícia Militar, registrou um caso de flagrante de traços de torfacete no bairro do Jardim Santa Maria, ontem, no final da tarde, mas daqui a pouco eu tenho todos, todos os detalhes dessa ocorrência. Daqui a pouquinho, eu passo para os nossos ouvintes e também para os internautas, já que estamos ao vivo. Neste momento, online, no jornal Cidade.net. A Polícia Civil, a equipe da DIG, Delegacia de Verificações Gerais, aqui de Rio Claro, está procurando mais informações, apurando mais imagens que foram gravadas em um edifício, um condomínio que fica no bairro da Santa Cruz, é praticamente ali na divisa, entre a região do bairro da Santa Cruz e o bairro do Santana. É um condomínio em difícil e luxo, e anteontem, dois indivíduos, não se sabe como tiveram acesso ali no local, e praticaram furto, furto de relógios, objetos, em três apartamentos. Uma chave lixa, eles conseguiram arrombar a fechadura e entraram em três apartamentos, só havia ninguém nos apartamentos, e praticaram furto. Imagens foram gravadas, e as imagens estão sendo analisadas pelos policiais-seventos, a equipe da DIG, Delegacia de Verificações Gerais, a Polícia Civil. Tem mais ocorrência, Marcão, segura um pouco aqui na técnica, que é jogo rápido, é muita informação. Condenado, capturado, rua dezenove, aqui na região do bairro do estádio, ontem, dez e trinta e cinco da manhã, o policial militar, uma viatura, fazia patrulhamento, quando avessou um indivíduo, é atitude suspeita, CRP, é trinta anos, né? Ele era procurado, hein? Ele era foragido da justiça, foragido da cadeia, e retornou ao calabouço, retornou à cadeia pública, procurado pelo artigo 155 da Lei do Código Penal, que é furto. Então, só retornando àquela ocorrência do flagrante trafico de torpecente, a equipe da Rocam, da Polícia Militar, a equipe com motos, trabalhou nessa ocorrência ontem, às quatro e dez da tarde, com a quinze BZ, ali é Jardim Santa Maria ainda, né? E o indiciado é um rapaz de dezenove anos de idade, veneciais IMA, ele sabe a atitude suspeita, e com ele, os policiais militares apreenderam cinquenta e nove pedras de craque, repito, cinquenta e nove pedras de craque ali. É um ponto de tráfico de drogas pesado. Mais um Jardim Santa Maria, ali realmente a situação é grave, com a quinze Jardim Santa Maria, esse ponto de tráfico de drogas foi estourado pela equipe da Rocam. A equipe de motocicleta, da Polícia Militar, em um ótimo trabalho. Roubo, roubo contra a Transeult, é a última por enquanto, hein? O fato aconteceu na Rua Particular 1, bairro Saúde, próximo da região, aí na região central, ontem sete e meia da noite, hein? Horário de verão, na semana de carnaval, a vítima foi um homem de quarenta e cinco anos de idade, no caso, ele é vigilante, a guarda-fície municipal atendeu essa ocorrência, e segundo a informação, na ocorrência, a vítima estava próximo de um ponto de ônibus, quando foi abordado por dois assaltantes. Um de camiseta verde, o outro também estava ali, o comparsa do lado, estava com bicicleta, deram uma gravata, uma gravata entre aspas, hein? Um golpe na vítima, a vítima foi rendida, e os dois miliantes levaram os pertences da vítima neste roubo contra a Transeult, no bairro da Saúde, ontem, sete e meia da noite. Tem mais informação de polícia? Mas isso durante a nossa programação do Jornal Cidade Conto Net, daqui a pouco mais informações do nosso blog de polícia atualizado diariamente. E você pode acessar o noticiário policial do Jornal Cidade no YouTube. Basta acessar youtube.com.br Jornal Cidade e fazer a sua inscrição. Ontem teve uma reunião na sede do 37 Batalha da Polícia Militar, sobre segurança no carnaval, hein? Com as Forças Unidas, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, também Polícia Militar, mas daqui a pouquinho os nossos companheiros aí da redação vão passar mais detalhes nesta informação de segurança do carnaval 2018, aqui é o Claro.